Goiânia recebeu um espaço cultural em uma área de demolição no setor aeroporto. Um espaço 14 bis a uma galeria de arte urbana gratuita, além de contar com um bar a céu aberto. Os tijolos amostros, azulejos antigos do banheiro, as janelas de outra época. Estamos em uma casa dos anos 50 que recebeu um novo conceito pelo olhar do arquiteto Marco Leal. De imediato eu me apaixonei pela casa, então eu resolvi fazer, apresentar esse projeto de reexistir essa casa. É um projeto pessoal que a gente conseguiu, junto com a IBM, colocar em prática. A gente conseguiu inaugurar com esses sete artistas, mas a ideia é sempre ir renovando, trazendo novos artistas, novas apresentações. É uma obra aberta. A gente está reinventando essa casa, contando a história dela de uma outra forma. É uma casa que era uma simples casa, que provavelmente ninguém da cidade passaria aqui por dentro. Hoje ela está aberta para visitação, para público, com atrativo de muita arte, arte e poesia. Dessa parceria surgiu o 14 bis Espaço Cultural no Setor Aeroporto. Sete artistas já expõem o talento no local, como os murais com imagens de casas goianas da fotógrafa Isabela Dutra e as instalações do cenógrafo Sandro Biondo, que o público pode conferir nas paredes e nos novos cômodos. E como a proposta é justamente reexistir, nada aqui foi descartado. Os tijolinhos, que antes faziam parte das paredes, que precisaram ser parcialmente demolidas, não foram parar no lixo. Vieram para cá se tornar o piso nesse espaço que foi transformado em um bar a céu aberto. Não foram apenas os tijolos. Essa janela, que recebeu aplicação de fitas coloridas, formando um vitral contemporâneo, o trabalho dos artistas Juli Anderson Carvalho e João Paulo Pigoso, também ganhou nova função. Ela delimita o espaço de uso dos DJs. A Galeria de Arte e Cultura está aberta todos os dias com entrada gratuita.